É, o imperio quando fica OP, fica OP mesmo. Tá desequilibrado demais essa porra, velho. Não chore não. Marrom! Eita poxa! Vem? Viado. Vem viado, é? Ai, merda. Ontem a espelha foi, destruí, sem espelha pontos. Correndo pra pegar a espelha, tô vendo a espelha ali, quem quiser me seguir, tô indo em direção a ele. Só que o Darth Vader tá ali. Eita poxa! A espelha me matou. Atrás do Darth Vader, velho. O... A espelha. Ih, eu tô vendo nem o... Eita bagaceira. Tem nem o daquilo de Darth Vader, tá? Tem que ativar lá o último ink que tá... Quem vai? Desativado. Eu vou. Olha, espelha, 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 espelha. Ai, caralho. Não, não. Oh, meu porra. Caraca, pariu. Tá na torrente. Tô aqui, tô aqui sem vinho de batalha anti-aéreo. Ah, caralho. Pronto, a torrente já foi. Destruí. Se essa ganada de ion, é só muito boa quando você tá aí, vou contar com a rebelde, velho. É, o ion com a rebelde, você vê que é melhor. E o... O outro, o escudo. Tô usando a thermal com o outro. Caralho, eu nosso o... O... O até já tá na piranha em mim, velho. O walker exposed. O walker exposed. Quem? 93, vai ter swing life. Nem faz diferença. Claro que faz. Se eu conseguir pegar a porra do avião, vai. Definitivo. Só porque assim, quando não termina o... O bombardeio dos Y-ing... Olha a primeira, sacana. Quando termina o bombardeio dos Y-ing, tipo, se não tiver destruído, não tem como destruir, tipo, a vitória deles não. Ah, eu tô ligado. E se começou a conseguir ativar um. Tem que ter ali... Acho que eu fiz aqui dois seis. Pra ele não conseguir derrubar uma vez. Dois. Se eu tiver seis e eu tiver com a... One speeder, eu consigo deitar ou dois, né? Se eu tiver com a wing, eu consigo tomar conta do ar. Se não tiver... Se tiver mais alguém pra levar porrada junto comigo, porque... Três G-Fighter contra mim ali não é muito certo, não. Não consigo matar um. Agora a gente vai de... Império. Sim, tem que descobrir como é que muda de squad, né, velho? Não tem nenhuma opção de squad ainda, porra. Pois é. Bota na parede, sei lá. Não sei se vocês na parede entram pra buscar. Acho que não, né? Sei lá. Botei, sei lá. Deixa eu me descer pra parede. Tô com a dedo aí. Ela vai pegar o T-Fighter aqui, viado. Sou eu. Ah, vai pegar o AT. Você vai pegar o AT. É. Tô gostando de jogar de aéreo aqui. Eu não gosto de jogar de aéreo novo. Não pode ter Fighter não, que eu gostei. É mau imploder. Matei um. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Não tinha feito... O X-Wing caiu ali. Zigar, 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 zigar. O que, rapaz? Zigar o plane. Ah, desligou. Zigar o... Como assim? Que é zigar? Desligar. Desligou. Batei o cara. Ha, ha, ha. De avião. Era muito ver essa bombardeira aqui, vei. Dispulsão que lá, o Zip Twin, que ia ser legal. Oh, o cara ali. Oh, é horrível essa Slazer, vei. Morremos de dois. Rebels em frente. Vou lá... Vou lá desligar o outro. Olha você aqui, ó. Vou dar cobertura aqui, rapaz. Tô chegando lá. O cara vai chegar primeiro. Chegou. Peguei um... Não pode pegar ele. Não! 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 Nixtei! Ah,! Está aqui na montanha vei. Não, 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 não. Tem um monte de gente aqui na montanha. Tô vendo mais ou menos, rocha aí. Puta porra! Puta porra! É, vocês viram ainda. Conseguiram levantar um monte de... Cai em cima de mim, essa porra. Matei só 10. Matou pouco, hein. É, pouca coisa. O bug é que tá dentro do negócio aqui, né? Tô. Tem água, tem água, tem água, tem! Tem água. Nossa porra. Ah, tem a empurrida de spawn. Ah, tá. Eu dou-log só. Ah, eu morri. Boa, se cara de uma cair bala aqui dentro do negócio. Caralho. Aquece. Qualquer um do? Aquece. Carregando. Aquece. 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 O. Aquece. 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 Eu quero evitar ela. Tá no teste ainda? Não, vamos lá no botão. Tem uma torre ainda. Vitor não botou o teste aqui agora. Tão precisando de ajuda aqui no... No uplink, ver se o cara tá tentando pegar pra ele ficar direito. Link da direita? Ah, ai. Merda. Esquentou. Tá porra. É bem louco ali. Tem um caixa na montanha. Se quem puder derrubar ele. Tem um caixa na montanha aqui que você ia pegar? Tô indo. Tô atirando ali ali. Tem doido a medalha. Tem um caixa na montanha. Tem um caixa na montanha. Tem um caixa na montanha. De cima de um caixa na montanha. E aí tem um caixa na montanha. Tá porra. Bom, eu subi, mas só que... Tem dois aqui em cima ainda. E aí eu errei a porra da granada. Era pra subir. Música na montanha de novo baiaiaiaiaiaiii boa A gente tá pegando lá bem ou... É, quem é que tá gravando aí? Eu, eu tô gravando. Tá bem, você vê uma coisa. Ai, você está embarrado. Hahahaha Tem que mostrar antes da derrocada, né, velho? É, né? Preciso de que alguém deixe ficar em cima da montanha, velho. Então, deve ter que não me testar aqui. Tô aqui em cima da montanha agora. Matei um. Alive, proceda a ordem. Oh, merda. Bom, tem um T-Fighter aqui embaixo perto do hangar, velho. É, eu vou pegar. Caralho. Eita porra. Começou. T-Fighter. 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 Em cima da montanha tá massa. Ta... T-Fighter. T-Fighter. Sim. T-Fighter. 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 Há dois, apanh. Pá tribofas... Ai que lindo isso. Na verdade não é bom contra avião. Caralho. Tô me atacando de avião, velho. Quem? Tem meu avião inimigo no ar não. Bom, eu acabei de cima. Fui eu, mas não fui atacando você não. Tá, mas eu matei um... Eu morri na verdade. Vou tentar pegar um veículo aqui. Não tinha espalho ali. Oh, assustou no ar. É um avião altinha. Ah, vou lá. Agora eu vi. Vamos lá, o wing, né? Doa aí. O que? Ah, onde eu liguei? Porra! O cara escondidinho ali agachado, velho. Tô esperando. Ah, já foi. Porra. Eu não gravei. Não sei se vi gravar no início. E hoje o dono Rafa a não morrer no avião. Foi bonita a cena. O que? Ó, o Fikachar ainda estão se escorran. Isso não tá, meu porra. Olha os pontinho. Pontinho ali, ó. Porra, eu vi o T-fighter ali, mas não. É que nem matar a Fomiga, porra. É? Olha o inimigo vindo ali, ó. Lá, lá, lá. Eu acho que é pior. Tô vendo, tô vendo. Noguei. 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 Boa! Ô, Muniz, é que a minha filmagem. Deactivação a sua música. Só preciso de mais mesa. Tem mais, tem mais, ó Tô nele, tô nele Ah, acho que vou botar o outro Tem outro já? Ó, tem 3 da tarde de um só, então vamo lá São dois Nacei Boa Só tem um Tá legal que é repetir F1, F2 e F3 duas vezes Ele faz o manobra, né? F1 vai pro lado esquerdo F2 vai dar um loop F3 vai dar um loop F3 vai dar um loop Agora é fazer isso com o Locke Tô nele Da porra Matei Tá ligando bom de matar o cara O Locke tá lá hein O Locke tá num... Nico em fora E atiro antes Porra? Ah, mas é mais inimigo vindo Tô nele Tô nele Tô nele Tô nele Tô nele É, alguém é inimigo vindo Se não, é a Speeder É a Speeder A Speeder é fácil de matar É Pode usar a primeira que tem Matei um Tô nele Matei Luke Que viado Ah, caralho Devei ganhar uma bet Matador profissional Jedi F1 da hora Peguei o Chief no Interceptor Ó, mais mina No Interceptor hein A porra Não, você foi? Fui eu Caralho, peguei essa cena bonita ali Que bom que você gostou Subi na minha frente Mas vindo Ai É essa granada de... É uma coisa linda Shoot down, shoot down, shoot down Cadê o viado? Ó, shoot down Tão indo reativar o... Link lá Eu acho que eu dou a direita Olha Ó, tu mataram Tem que desligar o outro lá Eita mais Eita 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 Tem uma secadinha Leadinha Tem um ninho chegando na direita Chegando uma pedindo pra direita pra ativar Um monte de ninho Eita Tem que desligar o outro galera Ah, matou o outro avião Uh Eita Tem um ninho Ah, matou o outro avião Ah, matou o outro avião É rapa Estamos competindo ai pro... ...líderança né ...não de morte pra descori Morrei Vou ativar de novo a plinke da direita Deixa o plinke lá, não fazia alguma diferença O que é isso, mano? Destruiu! Destruiu a speed Boa Tem que desligar o outro uplink, eu vou ficar com mais tempo já Outro a speed D Ali C O que é isso? Eu matei E a Porra, ele tava matando, tirando o lepto e pão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deploy Yes! Vamos lá, se fichei rápido pra caralho, ele foi Não, ele fugiu, porra Ele vai embora já, ele bombardei duas vezes e foi embora Ah tá O lado do lado é minha alívio Vamos lá, meus machos Vamos lá, meus machos Vai ser abusado, tem até Estou de... Darth Vader Eita, porra! Mais speeder Eu vi Tá na mira Cadê ele? Tá ali Porra, velho Uhuuu Uhuuu Ha 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 Está jogando no cabo, olha Cadê? Tá morreu Oxi Boa, linda Já? Foi bonito, essa Foi porra no negócio que você fez, eu só fiz puxar o sabre Ainda é por privas A Rush já ganhou, velho Tem que ganhar agora com um Com a palavra, primeiro e segundo Ah, que cadê, delícia É, nada mal Nada mal, eu fiquei na frente e to primeiro colocado no outro time. Vai lá, mostra pro Link Defended. É, 13. Essa foi rápida. Na verdade eu acho que é rápida, porque quando a gente fica de Império é mais rápida. Porque, tipo, você se diverte matando as pessoas, no outro você tem que... Matança, matança pura. No outro você fica na agonia do tempo, aí é lindo. Ah, tô ligado, mas só que, sei lá, é mais rápido que o normal. Vamos ver se eu posso comprar uma arma melhor, porque tá denso. Tá, e chamou pra aparelhar vocês? Ah, é verdade, eu vou botar aqui. Eu chamei, chamei, chamei. Quer dizer, meio que travou aqui. Partiu, partiu, partiu. Vocês compram antes, peraí. Aqui acho que travou. Travou. Olá eu sou caçador de... Atérsico... Tô dançando... Porra, quando ele é pegado, torres surge. Só precisa acertar a mira. Boa tarde, V-Jack. Tá foda, os eventos ficam se batendo toda hora. Eita porra, ai! Sem chance, velho. Tem uma TST, né? Vocês estão ligados que vocês derem a volta aqui por baixo? Vocês encontram uma X-Wing caída, lá tem uma X-Wing que você pega. Ninguém pega. Matou dois, ou matou três, sei lá. Pega o quê? A X-Wing, vai. X-Wing de novo. Consentra em ativar a P-Link. Ah, porra. Minha de proximidade. Se concentra... Ai, caralho, atrás. Porra. Matou um SST aí, tô fudido aqui de dois. Porra, velho. Porra. Consentra em ativar, a gente tá precisando de mais tempo de vulnerabilidade. Tô fudido. Fudido, vai, vai. Tô fudido, eu me consentei, mas ele... Porra, eu morri. Tô fudido. Ativando a pilinha aqui. Bem feito, ativate o ultimo. Agora eu vou atirar. Eu vou testar Ah Ah porra, eles pegaram um turret aqui na nossa base Cycle Highway Sniper, come back Que coisa liga Que coisa liga Tem uma torre aqui, velho, nessa base Carrega rápido Ai Pia Jogo Squadron Dark Vader Opta Strike, come A TESC ter vindo pra pilinha aqui A TESC ter vindo pra pilinha aqui Morri Tô vindo pra cá Eu consegui acertar dois tiros da Skyline Morri Tô vindo pra cá Eu consegui acertar dois tiros da Skyline Porra Tem um cara lá em cima, velho Na montanha Defende a pilinha que já tá quase virando de novo A pilinha da direita Eita Caralho Porra é isso, velho Os caras ficam jogando em cima Pronto, a TESC ter já foi O TESC ter vindo O TESC ter vindo morreu O APRING vira... é Desligaram a pilinha Porra Ai 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 O E A TESC ter vindo O Walker se expositivo A TESC ter vindo A TESC ter vindo A TESC ter vindo A torre, a torre Jay. Cuidado com a torre. Tem esses caras aqui na frente e eu me... 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 me tornei com os botões. Vulnerável? Passou, passou, passou. Passou, passou, passou. Passou, passou, passou. Passou, passou. Você estava doendo, foi? Foi. Passou. Consegui arrancar um... um bando considerável ali do bicho. Ativar os próximos uplinks. Wijek, ativa o uplink, rapaz. Cadê? Ah, é perto de você. Eu nem vi. Da porra. O bicho que é em cima de você? É, mano. Olha a wing, vou pegar a wing. Nós ativamos a nova limitação. Preparo para o ataque de inimigo. Meu Deus. Peguei em um instante. Isso é melhor. Vou pegar o ataque para o atleta. Ah, tem esse aqui perto. Oh, meu Deus. Rapazes. É, olha, 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 olha. Soap, é uma coisa que eu vou abrir. Ah, eu não. Eu vi. Aaaaaaaaaaaaaaah Vou ligar o APE daqui dentro Porra, tem um camper ali Tem um cara só esperando Ei wing, ei wing. Tô voando Eu destruí um T4 King com a wing Olha o que eu começo. Vou começar a fazer diferença aqui Essa wing é foda Tô vendo, tô vendo. Boa, o cara morreu. A pedimenta de mim. Dois aviões, dois aviões. Tô vendo, tô vendo. Boa, o cara morreu. Um deles tá atrás de mim. Um deles morreu. Boa. Tá ligado. Beleza, o teu tá atrás de mim. Tá. Eita. Cadê, velho? Vocês estão aí. Tô voando, tô voando. Eu sei que não voando, mas tá alto abaixo. Alto. Tô na cola do... Do bicho. Tô atrás de mim agora. Foi isso aí, velho? O bicho te matou. Tô na cola dele. Ah, bonito. Tô tentando fazer você. Ah. Tô tentando. Tá acabando o mouse aqui. Darth Vader invadindo. Filho aqui. Matei. Tô tentando, mano. Ou uma morreu. E pode ficar os dois ligados ao mesmo tempo, velho. Isso complica pra caramba a vida. Não, não tem que estar, na verdade. Os dois ligados ao mesmo tempo ajuda, entendeu? É mais rápido. Exato. Vamos chutar o 2 não. Ah porra, contra o... Conta o... Conta o... Conta o wing. Morri, morri, morri. Vai ser demais, vai ser demais. Outra coisa que dificulta é você não... não escolher onde vai nascer, velho. Sempre era um toque. Vai ser bizarro. Boa. Puta demais, velho. Estamos perto do uplink, essa porra, do checkpoint. Só temos um bichinho, velho. Ah... Ninguém tá ativando essa porra aqui, ó. Tchau. 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 A outra estaciona foi ativada. Tô indo atrás de outro interceptor. Ai, caralho! Turret. Porra! Rapaz, esse Psycho Haifa dá um dano legalzinho, viu, velho? Das bichinhas, ó. É? Eita, porra! Tô fumassando, não sei se vocês olharem pra cima aí, eu fumassando que sou eu, ó. Beleza. Bem, macinha, eu vou continuar. Um de HP, velho! Ó, o cara se matou. Tô com 4 de HP. Vamos ver. Temos que ativar ali, ó. Temos que ativar ali, ó. Ó aí. Será que eu cheguei muita atenção com as armas? É foda, porque... A única forma de os caras não te ver é se você andar pelas trincheiras. Só que demora muito pra dar pelas trincheiras. Se dá uma volta, tá porra. Tentar ativar ali, ó. Eita, porra! Vai, caralho! Tô ativando, ativando. Tô ativando. Ativando, 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 ativando. Ativando. Pega no Airspeeder. Ai! Porra! Airspeeder. Ativando. Então, o squadron rogue pode nos ajudar com esses walkers. Tira, vai, vai, vai. Tira, vai! Tira, vai! Tira, vai. Tira, vai! A questão de ativando, ó. Tira, vai! Urru, vai. Tira, vai! Tira! Tira! Tira, tá. Vamos pegar outro Speeder, velho, tentando pegar, né? Pode ser a nossa última chance. Ah, fodeu! Ativando o Speeder. Pronto, tô no Speeder, agora... Porra! Morri. Bom, vou ficar expostos... Expostos... Eita! Esgrama, velho! Pronto, ferguei um, ferguei um, vamos lá! Eita! Acaba não, mouse filho da puta! Falhou. Gosta, acabou o mouse. Esse Imperial Walker está preparando para ativar o gerador principal do poder. Estão jogando aqui! Pronto! Pronto! Derrubei um! Não derrubou não! Derrubou não! Não, mas... Enfim! Foi foda, velho! Porque... Eu filmei aqui, você... Quase que sim, você! De qualquer forma, não ia dar... Vai ficar vazio, ó! É... De qualquer forma, não ia dar pra gente ganhar, não, porque eu só conseguiria derrubar um, esse outro aí não ia dar, não. É foda, doze contra doze fica ruim pro Rebelde, entendeu? Não, nem isso... Não, pelo menos a gente teve no Rebelde, pior. Mas o negócio não é nem isso, é porque eu esqueci de ter acessibilidade no mouse. Aí acabou o mouse. Acabou o mesa, na verdade. Desculpa, banhinho... Tá, não deixa mais pra comer. Uma da manhã, mais pra ver. Você vai dormir. Vai ficar barulho aqui, né? E você ali, irmão? Ah... Tem que pegar o T-Fighter. Tem um AT-ST aqui desse, querido. É, eu vou pegar o T-ST. Não, eu tenho a T-ST, né? O AT-ST nem é vontade de pegar, ó. Tem outro T-Fighter aqui, tem mais outro T-Fighter aqui. O AT-ST nem é vontade de pegar na opção, né? No início, você não consegue atirar ninguém, pô. Com licença. Com licença, eu tenho a T-Fighter aqui. Tem que pegar o do Uplink, é ok? O AT-ST não tem mais vontade. Então, não. Com licença. Não tem o P-Fighter aqui. Vou pegar o T-Fighter. Como você pode deixar o T-Fighter aqui? Porque o Uplink não tem a transferência do A-Fighter. Eu tenho o T-Fighter, não. Enfim, eu tenho a transferência do A-Fighter. Eu tenho a sua empresa de acesso... Eu tenho o T-Fighter. Eu tenho a sua empresa. olha essa porra olha já to vendo o Luke voando ali é o Luke ta ali ah caralho tem um avião já já te vei já te vei Luke quer me matar o Rebele YWing está atrapalhando a RAT-18 olha lá 8 mortes olha lá olha lá 8 barras olha lá o 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 porra no filme parece tão fácil no filme é é é sim o 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